Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Desculpa que eu tô toda bagunçada a situação. Eu só acordei, tomei café, vim direto pra cá. Ontem eu fiquei de conhecer aqui a casa, onde eu vou estar mudando. Porém, a casa precisa um pouco de reformas. E aqui estamos. Antes de mudar, eu quero deixar toda arrumadinha. Eu gostei muito daqui, porém, tem alguns reparos que tem que ser feitos, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui pela sala. A sala é bem grande. Eu tava terminando aqui de varrer. Esse daqui vai ser o meu quarto. Tá vendo que tem umas rachadurinhas nos cantos? Então, a gente vai arrumar esses reparos hoje, que eu falei pra vocês. Esse aqui não tem muita coisa assim, o que reparar nele, tá vendo? Tá ajeitadinho. Só algumas paredes que tá tendo umas marquinhas de sujeira mesmo. Aqui é o terceiro quarto. O banheiro, gente, tá na situação. Cara, não sei nem se eu vou conseguir arrumar esse kit do hoje. Onde foi o banheiro? Vamos pra cozinha. É a maiota de cabeça que eu tô vendo até o momento. Agora, a gente já se passa. O banheiro, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A situação na parede. Agora, vamos entrar fora, onde é a rede de fundo da casa. Deixa eu ver essa casa nessa escada aqui. Essa é a zona em cima. A gente vai achar a água. Tem que ir aqui. A gente vai achar a água. A gente vai achar o corredor. Imaginaram aí, né, a cabaleira que a gente vai ter aqui na casa. Mas eu gostei muito, é que é bastante espaçosa. Bem mais espaçosa do que onde eu morava. Agora, vamos ter quartos separados. Porque onde eu estava era apenas um quarto. Pode ficar muito, mas todos. Aqui tem três quartos. Uma árvore aqui. Ufa, cansei, viu? A gente deve ter que tomar o chão. E a casa toda. Estava esperando o gesso da parede secar. Olha, eu tô toda branca. Eu tava lixando. Por lá em casa, eu não sei. Eu trouxe meu companheiro. Olha, o que que chegou? Todo branco também, de pintura. Aí, ela tá rochando aí. Pra dar uma pintura bem legal. Legal. Ela deixou tudo aqui. Olha, Niki. Volta agora a pintar, né? Ai, gente. Terminamos aqui de pintar a cunhinha. Tô toda suja. Olha a situação. Estamos rodando bem. Tá na parede. Tá toda rosa. E a cozinha bozinha. Tá com a cara toda rosa, né, Niki? Olha lá como é que tá aqui atrás sujo. Olha. Não sei como esse cachorro pintou de rosa. Olha a situação. Eu tô agoniada. Eu vou mexer com mudança. Nossa, dá uma preguiça mexer com isso tudo. É assim mesmo, né?